Agora para a Fortaleza, os casos de violência, a reação às decisões do governo de transferência de presos, o repórter Tiago Lima, da nossa rede Jovem Pan, trazendo as informações, só imagem. Tiago Lima, bom dia. Bom dia, Uber Reich, bom dia, ouvintes e internautas da rede Jovem Pan. Chega a 215 o número de pessoas presas, suspeitas de envolvimento nos ataques, que já chegam ao nono dia. São 215 prisões, já foram apreendidos mais de 600 celulares e mais de 100 pessoas vão ser transferidas para presídios federais. Ontem à noite, o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para o combate aos ataques. Vamos ouvir. Toda e qualquer pessoa, seja executor ou aquelas que mandaram, todas serão responsabilizadas. Então, foco grande agora na Polícia Civil, no trabalho de investigação, para identificar esses mandantes, aplicarmos todo o rigor que a lei permite. Inclusive, também é fundamental para a participação da população. As denúncias têm aumentado nesses dias. Bom, apesar da fala do secretário de Segurança e a redução do número de ataques, na noite de ontem, mais uma prova de audácia, uma demonstração de força por parte dos bandidos. Eles tentaram explodir um viaduto de um veículo leve sobre trilhos, que chegou a ser fechado e está com a estrutura comprometida. O equipamento foi reaberto, mas não está ainda em uso. Segundo as informações também da Secretaria de Segurança Pública, mais 200 homens da Força Nacional devem chegar para se incorporarem aos 300 que já atuam aqui na cidade de Fortaleza. Os ataques diminuíram o Berrache, mas como a gente viu, a audácia dos bandidos ainda continua muito grande, porque tentaram, mais uma vez, explodir um equipamento de grande porte, como um viaduto, o Berrache. Aí o Tiago Lima, professor Vila, quer falar com ele, quer fazer um comentário? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do turismo. Isso, e isso é um ato de guerrilha, hein? Isso é um ato de guerrilha, quer dizer, nós já estamos passando por isso que é muito grave. O Brasil não pode virar o que foi, não é mais, a Colômbia. Agora, e eu queria perguntar para você, por favor, a questão dos efeitos do turismo. Nós sabemos a importância do turismo na economia, no PIB, do Ceará e tal. E o mês, puxa, o primeiro grande momento da temporada é de verão. Qual é o efeito disso no turismo? Sim, professor Vila, bom dia. A gente já fez, inclusive, reportagem aqui na Jovem Pan local, falando com os empresários, porque a alta estação é janeiro. O fim de ano chegou com 98% de ocupação nos hotéis por conta do Réveillon aqui de Fortaleza, que é um dos maiores do Brasil, mas, nesse momento, pacotes sendo cancelados, a ocupação já está a menos de 70%, que estava em 98% no fim do ano, e os refletos são sentidos também no comércio local. O centro de Fortaleza é muito movimentado e tem mais ou menos 65% do que é arrecadado em postos na capital em relação ao comércio, e que está muito baixa a movimentação. Normalmente, circulam 300 mil pessoas por dia no centro da cidade. O comércio tem fechado, por exemplo, às 4 horas da tarde. O prejuízo ainda é imensurável, mas é muito grande, realmente, com relação ao turismo de Fortaleza, professor. Tá certo. Tiago, você volta ao longo da programação da Jovem Pan, com outras informações, a Jovem Pan acompanhando a situação aí no Nordeste do Brasil. Bom trabalho, até mais tarde. Obrigado.